o galerinha que chegou aqui ó e só vê só vê só mais um forte um para conta meu povo forte um s08 pro viz esse aqui é com a bateria de 10 400 do camarada andou na chuva eita chuvinha abençoada esse é o pro mesmo viu não é fardado não tá com os pneus já coméia tá vendo esse é o colmeia esse é o macio não é aquele rígido não é andado nos cavalos de pau nele tá pneu quadrado vendo lisinho isso aqui é um tatatata andando aí tem que fazer uma revisão nele e verificar a bateria galera bateria já era tá vendo não liga a folga na haste e no garfo tanto na haste quanto no garfo ele já tinha bateria auxiliar tá vendo é isso aí fala gabriel trabalhando aqui na sua joinha veja só desliguei os contatos tá vendo como tá isso aqui ó bicho eu ligar o flash aqui pra você ver tá vendo tudo encostado tudo encostado e aqui é água quando água né oxidou a peça já era aqui tem contato até estragado mesmo esse primeiro aqui que eu consigo focalizar ele já tá ó inútil ele até inutilizável a bateria ela tá batendo 31 de tensão que é que pode estar ocorrendo aqui pode estar descarregada por completo eu vou injetar a carga aqui nela pra ver se ela segura a carga ver se ela aceita carga ou pode ter queda em um dos vestes como entrou água eu não vou abrir a bateria agora primeiro vou injetar que pode ter ficado água por aqui o grito aí é do periquito viu ignora esse grito vou injetar porque ela é bem vedada a bateria tá vendo vou injetar energia se ela aceita carga eu vou deixar ela carregando até subir fechou o carregador verdinho a gente testa aqui ó eu vou ter que substituir essas partes aqui logo ó só que eu vou soldar como eu falei para você isso aqui eu vou substituir os dois vou substituir esse também que também tá no mesmo mesma situação o que tiver de fazer aqui eu vou fazendo e vou explicando aqui não tá com crosta não vai precisar trocar tá vendo mas eu vou explicando aqui o que eu vou fazer entende depois que eu substituir aqui injetar corrente aqui funcionou eu não vou mexer na bateria a gente vai testar na rua se ela der um pedão já sabe que ela tá ruim ou a gente pode aguardar chegar o atorcha aí que é um teste que tá chegando de capacidade e aí eu já peço aqui a capacidade da bateria para ver se ela tá boa agora beleza por enquanto é só isso é só Gabriel a joinha tá recebendo carga tá vendo quando tá vermelho aqui ela fica um vermelho e um verde quando não tá carregando aqui indica ligar e aqui indica carregar beleza tá recebendo carga esse carregador não é apropriado para ele eu vou precisar do seu carregador aqui assim que puder você traz e aí eu começo a monitorar esse aqui eu vou deixar meia horinha só para segurar mais carga lá porque ela tava no mínimo mesmo entende e aí quando eu começar a carregar com o seu eu vou monitorar o tempo de carga que seu carregador tem duas horas ou tem dois amperes amperes por hora sabendo que ele tem dois amperes por hora se ela receber ali três horas de carga ela tem seis amperes de capacidade então já tá boazinha né depois você pode botar uma bateria auxiliar né como tem aqui o espaço é só botar de hoverboard mas aí vamos lá eu vou monitorar e depois que eu descobri que ela tá receptiva realmente a gente vai descobrir se ela tem capacidade de descarga que não é só receber carga tem que saber se ela tá com capacidade de descarga e aí a gente só sabe na prática eu vou deixar aí meia horinha desligo daqui a pouco e aí quando você trouxer o carregador provavelmente eu já vou ter trocado os chicotes ali e aí você vai botar a bateria para funcionar e o patinete para rodar beleza enquanto isso eu também vou fazer a danada da revisão aqui né ele tá cheio de folga fala gabriel já cortei aqui as joinhas tá vendo tô preparando aqui esse aqui não tá tão miserável só vou fazer uma limpeza que é cola e crosta mas aqui ó tá vendo fazer só uma limpeza aqui dá uma raspadinha com estilete e passar o limpar contato tanto aqui como aqui aqui eu vou limpar com fiozinha de cobre lá dentro já tô trocando esse outro por esse tá vendo e só como tava corroeu um deles tá vendo e tava bem encrostado então isso aqui já joga fora deixar tudo no termo retrátil eu não sei como essa bateria tá boa bicho acho que é porque tem muito tempo que parou e quando parou você você encostou e aí deu para sacar né eu acredito que tenha muitos meses que ela tá parada por conta do né tem a de aranha aí tava bem encostadinha né e aí a bateria tá boa parcialmente vamos saber depois que de montar e acelerar beleza fala gabriel a joinha já tá girando aqui ó e só o homem troquei o contato como eu falei para você que ia trocar esse aqui não precisou isso aqui tá tranquilo só fiz uma limpeza limpeza nele esses aqui eu vou tirar como eu falei também para você vou soldar direto botar termo retrátil vai ficar desse jeito aqui ó tá vendo e tá sem a bateria ainda que eu não quis arriscar ligar essa bateria por enquanto tá ligada na fonte a fonte a fontezinha aqui ó tá vendo e aí tá ligado direto na fonte e por enquanto é isso depois a gente vai partir para revisão né lubrificação limpeza tira folga caratatá teretete aí você vai sendo atualizado sempre eu caso de pepino na bateria eu já lhe aviso também Fala meu amigo vou levar o carregador para deixar agora viu tô voltando passando pelo Santa Lúcia vou deixar logo com você beleza Gabriel traga aí que aí eu já boto logo na carga se tiver de segura a carga ela já segura ver se ela pega né com a bateria que aí já otimiza o tempo que eu também tô sem tempo de fazer serviço né o ideal seria abrir mesmo a bateria porque pela água que pegou na controladora ela deve tá tudo enferrujado por dentro né mas por enquanto a gente vai dando uma olhada vou fazer o teste logo dele né E aí Gabriel mistério foi revelado não tá carregando tá vendo a bateria ela tá com atenção de 35 que foi a carga que eu dei com outro carregador e só tá verde era para vermelho eu vou desplugar aqui o carregador só para você ver que tá saindo da bateria para cá que poderia ser um contato aquele velho mal contato mas ó vou desligar o carregador segurar aqui com pé desliguei aguardar o ponto apagado tá vendo agora eu venho aqui ligo eu liguei acendeu quer dizer que tá dando retorno da bateria para cá entende então não é mau contato no sinal é a bateria ela não tá recebendo carga já desceu para 17 volts tá vendo tá ruim mesmo vou ter que desmantelar joinha e aqui é como eu falei para você né provavelmente vai estar bem enferrujado aqui vai ter que desmantelar toda passar teste para ver quais são as células que prestam as que não prestam entende porque ela tá bem perfuradinha aqui aí se você prestar atenção ó tem um furinho aqui tá vendo no termo retrático eu não tinha visto eu vi hoje de tarde tem alguns furinhos que eu acho que foi a tampa aqui a roçando com areia como tá isso aqui ó de areia ó tá vendo aqui a água que traz areia para aqui para dentro provavelmente a água vadiou aqui dentro eu não sei como esse selo não ficou vermelho que essa joinha aqui ele fica vermelho quando pega água tende aí vamos desmantelar e ver como é que tá essa joinha aí galera carregador por isso que eu gosto de pedir o carregador quando vem o patinete ó a país só tem alguma coisa dentro solta no mínimo para pouco alguma coisa aqui dentro tende e aí eu vou ter que testar agora a saída do carregador vem aqui ó e passar o multímetro para ver se está funcionando também que comeu estava recebendo carga só que a bateria dele dá dando queda não adianta vou ter que desmontar de todo jeito e aí meu povo com aqui vamos chucar ele tudo ver só esse multímetro tá marcando com dois a menos mesmo viu galera 40 tá vendo ligadinho aqui ó que eu tive que improvisar pegar um um chicote ali igual dela tá vendo o dela aqui original nada de mexer por enquanto agora eu vou ter que passar o pai aqui é cortar esse termo retrato pra ver como é que tá essa joinha galera hora de revelar o mistério da bateria do s8 vamos lá galera fazer um tal aqui no fundo dela oxente olha para esse bicho tá enferrujado não galera tá é corroído já rapaz vazou essa bicha e aí e aí até não é mesmo botar um parafuso aqui galera olha e aí tá deixa eu ver se eu consigo filmar que eu não tava nem filmando então impressionado que eu fiquei botar um parafuso o bicho daqueles roscalejeira pontudo perfurou a célula o bicho que pepino mesmo não sei como esse negócio não pegou fogo e eu com ela aqui estacionado na minha garagem olha para esse bicho velho desmantelar aqui passar o estilete para gente ver como é que ela tá tá é um pouquinho e pronto galera vamos fazer um boxe de forma diferente hoje vai ser um boxe numa bateria a ferramenta de hoje altamente tecnológica chamada tesoura rapaz eu não sei como essa bateria não pegou fogo é porque faltou comburente galera tem o combustível ela ia entrar em combustão se tivesse o oxigênio como tá lacrado né provavelmente foi isso que não pegou fogo porque que alimenta o fogo mesmo é o oxigênio né eu vou devagarinho aqui vão ser a doido depois de uma dessa bicho tem que ter cuidado quando for pegar esse negócio aqui não analisar direitinho quando chegar eu já vou abrir logo é a a bateria não vou ficar com o negócio de teste não botei no carregador ainda olha que doideira meu jesus tá amarrado vamo lá galera só abrir logo essa laterations aqui ó aqui ó eita que bagaceira meu irmão já não perfurou a célula velho o cara botou um parafuso rosca ligeira de material de construção cuidado você dona de patinete forte que vai trocar o paralama traseiro não bote parafuso inadequado nem longo demais não você pode perfurar célula galera não vou pegar o estilete vou pegar vou pegar para um pouquinho que eu vou pegar o canivete ali e pronto meu povo a ferramenta de hoje altamente tecnológica tá chamada faca de rambo vou segurar com a mão e vou cortar com a outra não e agora sim aí não não vou fio esse termo retrato é reforçado velho esse é bom então filho da mãe agora sim galera foi nós para uma ter uma potato como bater por uma batente porque o mouse não reforçado sabé que ele vai entrar oavin fauti em casa então jemand aí oi não tá tão miserável não vamos ver como é que tá o níquel a cita níquel é enferrujado fazendo a bagunça aqui na cozinha mulher vai botar para fora de casa acaba tá uma oficina para ele galera ei a box indiferenciado em olha para isso olha bicho é meu irmão aqui solta bateria não se tá desse jeito em uma do outro lado tá do mesmo jeito é gabriel o nome dessa bateria outra viu infelizmente amareado nos principais logo nos positivos deixa eu cortar aqui e vou olhar o outro lado como é que está a mesma coisa é o nome dessa bateria outra infelizmente não dá para recuperar senão porque aqui você não sabe se foi da água ou se que foi a célula vazada ele e aí a tendência é risco de fogo fire aqui é como tá aí vai para isso aí olha já tem jeito não meu brother é 30 célula nova e aí e aí sair meu povo o risco já fui aqui vai para o descarte tem que ir para o descarte já Vou avisar meu brother Outra bateria, viu? Essa aqui já era E vem coisa boa por aí, galera Fique ligado, já deixa aquele velho like Se inscreve no canal Compartilha E caso goste bastante Do nosso conteúdo Considere se tornar membro Ou diga que valeu Dê um valeu demais aí, tá tudo certo, beleza?